Eu li até alguns comentários no vídeo de hoje que eu postei Algumas pessoas de esquerda dizendo que eu não deveria falar de política Que eu deveria falar só de moto Obviamente foram pro bloco, né? É só escrever isso aqui, ó Você não deveria falar de política, deveria falar de moto Aí eu bloqueio Quem escreve deixando sua opinião E mesmo que seja contrária a minha Tá lá o comentário Tem algumas pessoas, tem um cara dizendo que eu estou acenando pro lado errado Cara de esquerda Dizendo que eu estou acenando pro lado errado Qual é o lado certo? É o lado dele? Aí tem alguns idiotas Faz o L Entendeu? Tá todo mundo lá Deixa o comentário de todo mundo Agora, botou isso aqui, ó Só escreveu assim, você não deveria falar de política Se a tenha, falar de moto Tá bloqueado, não brinca mais Porque, quem é que sabe mais então? É a pessoa que escreveu? Quer dizer que eu não sei, o caboclo sabe? É o típico, eu sei mais do que você Aí o cara, ele fica tão irritado Porque eu tenho alcance E eu estou falando o que eu penso Dando a minha opinião E deixando espaço pra você deixar Aí a pessoa não sabe discutir Não sabe debater Aí fala, você não sabe de nada Você não pode falar disso Fale só de moto Ou então E teve um monte de comentário lá no vídeo de hoje Que os preços Já foi, né? Que agora o preço vai aumentar mesmo De pessoas dando seu ponto Discordando do meu ponto de vista Teve gente lá falando Cada groselha Teve um cara falando isso aqui Geral falando de alimento aí Esse realmente é complicado Porque é uma necessidade Agora moto Moto tem que aumentar mesmo Porque pode colocar o preço que for Que o trouxa brasileiro paga Joga 40 mil na nova Tornado Que pode ter certeza Que vão vender muita moto Até então eu concordo com ele Tá? Beleza Mas dizer que tem que aumentar mesmo Não Tá? Não, eu sou contra Não tem que aumentar Mas dizer que tem trouxa que vai pagar É verdade Ele tá certo Aí ele continua O trouxa financia Aí vem os absurdos, né? É a opinião dele Mas eu acho absurdo É um pensamento típico de um cara Que ele parece que ele se incomoda Com as pessoas alcançarem algumas coisas O problema é que a gente vive Numa sociedade democrática As pessoas, elas Realmente elas não tem educação financeira Mas olha o que ele escreve aqui O trouxa financia só pra satisfazer o ego E andar de moto nova Eu acho que foi uma colocação infeliz dele Eu acho que ele não soube se expressar Mas foi infeliz Enquanto tiver trouxa comprando moto zero Os preços seguirão subindo Pandemia já ficou pra trás Matéria-prima já normalizou É verdade Era pra ter voltado os preços Mas se tem trouxa pagando 30 mil no Alander Pra que reduzir? Aí Ele tá sendo Irônico, né? Se eu fosse um concessionário Também não reduziria, não Porco a gente trata com lavagem mesmo Aí 10 idiotas curtiram isso, né? 10 estúpidos curtiram Eu vejo várias coisas dele falando Eu acho Que o Vinícius Ele se expressou mal Mas Vinícius, se você pensa assim Você tá muito equivocado, amiguinho Porque nem todo mundo compra moto Pra inflar o ego, tá? Você não pode generalizar Dizendo que todo mundo que compra moto zero Tá satisfazendo o ego Muitas pessoas compram moto zero Porque elas precisam Elas precisam Ou porque também Nós temos uma taxa de juros muito alta Pra motos financiadas usadas Eu já expliquei aqui Financiamento de moto usada É mais caro Os juros é mais caro O juro é mais caro Que uma moto zero Por quê? Porque o juro é o risco 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 de quem empresta o dinheiro Quanto maior o risco Maior o juro Então quando você tem um juro Alto É porque Quem empresta o dinheiro Entende que você pode ter dificuldades pra pagar Então ele vê você como Por isso que tem essa questão do score Né? Ele pode entender que você tem dificuldade Pra pagar aquele produto Aquele veículo que ele tá Ou o que quer que seja pra você Comprar com o dinheiro desse credor E ele deduz que você vai ter algum problema pra pagar Então ele aumenta a taxa de juros Pra você Pra ele poder lucrar o mais rápido possível Porque em algum momento Em tese Você pode não conseguir pagar Então Moto usada Em tese Ela vai quebrar Ela vai dar algum problema Diferente de moto zero Que em tese Não vai quebrar Pelos próximos 2, 3 anos Então motos usadas O risco é maior Do proprietário Gastar dinheiro com a manutenção E deixar de pagar a prestação É assim que pensam As financeiras Então Não dá pra botar Na mesma panela Todo mundo Que compra a moto zero E chamar de trouxa E não dá pra também dizer Que todo mundo Que compra a moto usada Tá fazendo o certo Porque Vai pagar Uma taxa de juros Mais alta Por isso que eu digo Pra todo mundo aqui Tem que ter critério Quando alguém me pergunta assim Tio Chico Vale uma CB500X usada Ou uma Dominar 400 Zero Dominar 400 Zero Por quê? Porque é zero É nova A moto é boa É zero Qual é a melhor? CB500X Mas é usada Se você vai financiar Pega uma zero A taxa de juros é menor Essa taxa de juros da usada É maior do que a taxa de juros da zero Você vai pagar mais caro No final das contas Mas se você vai pagar À vista Aí provavelmente a CB500X vale mais a pena Mas depende do estado de conservação Depende da quilometragem Da procedência Blá, blá, blá Um monte de coisa Que na moto zero você vai olhar assim Pô, é moto zero É boa Tem confiabilidade nessa moto? Tem Tem alguns problemas de montagem? Tem É um risco Mas é um risco reduzido Do que eu comprar uma moto Que eu não sei quem é o dono O que ele fez Tem 30 mil quilômetros É isso Então não dá pra botar Na mesma panela E botar pra ferver O caboclo que compra a moto zero Nem todo mundo E eu digo que a maioria das pessoas Que compra a moto zero Não compra pra satisfazer o ego Compra pela necessidade Entendeu? Então muitas das coisas que ele falou São verdadeiras Porque o brasileiro é trouxa mesmo Compra Sem critério Mas simplesmente dizer isso Parece que As pessoas que compram a moto zero Estão cometendo algum tipo de Não vou falar crime Mas algum tipo de Como se estivesse desprivilegiando Outras pessoas Se fossem pessoas privilegiadas Não é bem isso não Não é bem isso Isso é bem pensamento De uma galera assim Sabe? Que eu acho Baixo astral Seja a galera de direita Tem gente de direita Que pensa assim também Mas é geralmente A galera de esquerda Que acha que o cara Compra uma moto cara O cara É É Ele tá fazendo ali Ele só tá comprando Aquela moto cara Porque ele Ele é um Burguês Idiota Porque ele trabalhou Velho Trabalhou Eu tenho moto cara também Eu trabalhei pra caramba Pra isso Eu posso me satisfazer E comprar uma moto dessa Como assim Também tem pessoas Que tem dinheiro E comprar uma moto mais barata Isso não tem nada a ver Em satisfazer o ego Se o cara pode pagar Ele compra Mas Temos que ter critério Concordo Com muita coisa Que ele disse Então você que tá aí Me assistindo Se você tá achando Que moto usada Vai fazer bem Pro mercado Não é bem assim Lá em 2020 Eu comecei um movimento Do consumo consciente Aqui no canal Em 2020 Quando começou aquela loucura Do C19 Por que que eu comecei O movimento do consumo consciente Com as três regras Do consumo consciente Que você vai perguntar Pra você mesmo Eu preciso Eu tenho dinheiro pra pagar E pra manter Eu preciso agora Eu preciso da moto Eu tenho dinheiro pra pagar E pra manter a moto Eu preciso dessa moto agora Você vai perguntar Pra você mesmo Se der não Em alguma dessas perguntas Um não só Basta um não Independente da ordem Não compre Deu sim nas três Compre Mas um não só Não compre Funciona Pra tudo E eu comecei a levantar Isso por que Porque eu comecei a observar Que algumas pessoas Estavam em desespero Pra comprar moto Porque ia aumentar Aumentou Mas eu Mantive Pé firme E fui criticado Duramente depois Porque aumentou tudo E algumas pessoas Disseram assim Aí você mandou As pessoas não comprarem Todo mundo se lascou Mas eu tive a consciência De pedir pras pessoas Não comprarem Não somente Pelo consumo desenfreado Mas porque Muitas pessoas Iriam passar Dificuldade Comprando moto agora Sem saber Como é que ia ser Essa pandemia Ninguém sabia Eu era uma delas Eu perdi meu emprego Eu tava passando na pele O medo De não saber O que ia acontecer Comigo E não saber O que ia acontecer Com o mundo Então o que eu fiz Eu fui sensato Eu disse Não compre Não compre nada Deixa lá Não compre Deixa aumentar Não compra nada Vai baixar depois E era o pensamento Que muitas pessoas tinham Mas dane-se O meu pensamento Principal era Guarde o seu dinheiro Sua reserva Não entre num financiamento Porque você não sabe O que vai acontecer As pessoas não podem Nem sair na rua Você vai comprar moto Não compra nada Teve um monte de gente Que comprou Comprou barato Mas será que conseguiu manter? Será que conseguiu pagar? Tomara que sim Mas eu sei Que eu fiz o certo Eu conscientizei as pessoas Lá de 2020 Então quem vier com papo De consumo consciente agora Eu venho falando Desde 2020 Mas falando constantemente Pra poder mostrar a vocês Que dá pra comprar moto zero Dá pra comprar moto usada Não precisa fazer boicote Boicote é estupidez Você vai prejudicar Pais e mães de família Que trabalham na indústria Que trabalham Em oficinas mecânicas Que trabalham Produzindo motos Que trabalham No setor de motocicleta De vestuário De seguro Gente É todo um ecossistema A partir do momento Que você Boicota Você vai matar Uma mosca Com um tiro de bazuca Já parou pra pensar O impacto O efeito colateral Desse tipo De tiro de bazuca Isso é o boicote O boicote Ele não é racional Ele é estúpido Ele vai gerar Um efeito colateral Em pessoas Que você nem imagina Mecânicos Pessoas que trabalham Com seguro Homens e mulheres Que trabalham Com confecção De roupas De acessórios Pessoas que trabalham Vendendo motos Vendendo acessórios Vendendo peças Vocês já pararam Pra aprender Pra pensar Pessoas nas fábricas Olha quanta gente Vai ser impactada Então Eu pensei em tudo isso Estudei muito Sobre consumo consciente Em 2020 Antes de lançar Estudei muito Mas o consumo consciente Era aplicado Em outras formas Era pra outras situações Eram pessoas Que falavam mais De vida Com sustentável Sustentabilidade Era muito Galera Haribo Sabe a galera Paz e amor Falando disso Mas em sustentabilidade Eu trouxe isso Pro meio Da comunidade motociclística Ninguém falava disso Até hoje Ninguém fala Ninguém falava De consumo consciente Eu trouxe O consumo consciente Para as pessoas Internalizarem Essa Esse discernimento Será que é o momento De eu gastar esse dinheiro? Será que é a hora? Eu tenho prioridade? Eu posso comprar uma moto zero? Então Eu obviamente Que eu também pensei Na parte comercial Do meu canal Porque eu tinha patrocinadores Na época Eu tinha que arranjar E eu sou sincero Transparente com vocês Eu tinha que achar Uma forma De eu poder Não dizer simplesmente Dar uma de revolucionário Doido Queimar todos os meus patrocinadores E falar assim A partir de hoje Ninguém compra nada Eu tinha que manter Os meus patrocinadores E eu tinha que Mostrar para as pessoas Que dá para você comprar Mas compre No momento que você puder No momento que você tiver dinheiro No momento que você puder E no momento que você tiver Realmente a necessidade E dane-se os patrocinadores Só que os meus patrocinadores Eles entenderam isso Ninguém me disse assim Você está doidão, velho? Você está dizendo para a galera Não comprar agora? Você está doido? Então deu certo Funcionou Eu consegui trazer Conscientização para as pessoas Para que cada um Entendesse o seu momento De fazer a compra Seja de uma usada Seja de uma zero Então, gente Tirem da cabeça Esse pensamento De que Se não comprar a moto zero A gente resolve o mercado Não funciona assim Você pode comprar a moto zero Você deve comprar uma moto zero Você vai minimizar Muito os seus problemas Você vai reduzir Sua taxa de juros Você vai pagar até mais barato Do que uma moto usada Dependendo da moto Mas Você precisa ter critério Por exemplo Uma Hauju NK 150 É uma moto excelente Ela tem um pênalti Que a freio Atambou na roda traseira Mas ela tem ABS Na dianteira O acabamento dela É melhor do que uma brosta E de uma crosser Ela não enferruja Ela é muito melhor E ela é Três a quatro mil reais Mais barata Do que uma crosser E uma brosta Esse é o consumo consciente Você vai deixar de comprar Uma brosta Vai deixar de comprar Uma crosser zero E vai comprar Uma NK 150 Uma NK 150 Hoje Você compra No preço De uma crosser Com menos de dez mil Quilômetros Usada É só procurar Você vai buscar Uma crosser 150 Mesmo ano Com dez mil Quilômetros rodados Você vai pagar O mesmo preço De uma NK 150 Zero Aí alguém vai dizer Ah, mas o preço De manutenção É mais caro É Mas a moto Ela tem a mesma durabilidade Ou mais De uma Yamaha Que não se conta Numa brosta Você vai pagar mais caro Mas o seguro É mais barato Então tem coisas Que vão Equalizando Tudo com pesquisa E consumo consciente Então você não vai deixar De comprar a moto zero Não vai deixar De comprar a moto Até usada Mas simplesmente Vocês ficarem ouvindo Essa galera Dizendo Não compre moto usada Não compre moto zero Ou então Não compre moto zero Só compre usada Isso não funciona Não é dessa forma Dessa forma Ninguém vai mudar O mercado brasileiro Não se muda dessa forma Se muda com critério Critério Não é com boicote Não importa o assunto Não importa a minha idade Se não sei o assunto Só pesquisar Dois minutos e me torno especialista Pra ter bater Usa mais de quatro redes sociais de vez Tá play em um vídeo de um qualquer E preciso o dia inteiro Validando a mensagem Que mandou pra você Usa mais de quatro redes sociais de vez Tá play em um vídeo de um qualquer E preciso o dia inteiro Validando a mensagem Que mandou pra você É só um jovem dinâmico Não precisa entender Uma pesquisa rápida Minha ideia é só debater Corro nos canais Se um influenciador me convenceu Em cinco minutos Sou professor Em dez minutos Me torno especialista Já está pronto Pra ter Pra ter poder com você Você aprendeu Você entendeu Se entendo tudo Sem precisar ler Por que tinha um chico Vou ouvir você Feito tudo Tchau, tchau